Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Estamos de volta hoje para, mais uma vez, discutir um tema palpitante e muito polêmico na sociedade brasileira, que está relacionado aos mecanismos para aperfeiçoamento da democracia, da transparência das instituições. O tema é o papel do Conselho Nacional de Justiça. E, para tratá-lo, nós temos aqui conosco, como convidado, o doutor Gabriel Vedi, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a quem agradeço muito pela presença. Nós agradecemos. É uma honra participar do programa. Doutor Gabriel, vamos começar por esse aspecto. O Brasil, vemos no clamor da sociedade, difuso, espera que haja mecanismos mais fortes e eficazes para o aperfeiçoamento democrático, portanto, para mais transparência nas suas instituições, entre elas, a Justiça. Aí surge o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Mas o Supremo já deu o seu parecer a respeito dessa instituição, porém há controvérsia. Qual é a posição da Juf? Nós temos muita naturalidade para tratar do assunto, porque realmente era necessário isso dar maior transparência ao Poder Judiciário. E não apenas a ele, ao Executivo, ao Legislativo, às empresas públicas, às autarquias, à própria OAB, não é verdade? Mas a Juf, desde 2004, na reforma do Judiciário, lutou para que houvesse um controle externo do Poder Judiciário, para que se abrisse o Poder Judiciário e se tornasse ele mais permeável, mais transparente à população brasileira. Eu costumo dizer que o maior cliente do Poder Judiciário é o cidadão brasileiro, é o povo brasileiro. A ele, os juízes devem prestar contas. Então, nós lutamos lá, naquele ano, 2004, para a aprovação da Emenda Constitucional 45, pela criação do Conselho Nacional de Justiça. E também por outra medida moralizadora, aquela época, que foi a criação do teto remuneratório moralizador do serviço público. Existiam salários no serviço público, naquela época, que chegavam a 80, 100 mil reais nos três poderes. E a JUF, nós defendemos a criação do teto, fomos muito incompreendidos por setores mais reacionários e corporativos do setor público. Então, a nossa posição é muito concreta, como também em relação ao foro privilegiado. Nós sempre nos manifestamos absolutamente contra o foro privilegiado. O juiz que julga o cidadão do povo, o trabalhador, é o mesmo juiz que deve julgar também uma alta autoridade da República, um político, um juiz, um representante do Poder Executivo. Até porque os tribunais superiores hoje não têm estrutura para julgarem ações originárias envolvendo autoridades. Até por isso existe muita prescrição nesse processo que envolve autoridades gerando a impunidade. E, ao contrário, os juízes federais de primeiro grau têm tido um alto índice, inclusive, claro, garantido ampla defesa do conto traditório, de condenação em crimes de corrupção, em crimes de lavagem de dinheiro. Por isso seria bom para o país que já se pensasse na reforma política, além de garantir os poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça, se acabar com o foro privilegiado no nosso país, porque todos são iguais perante a lei. Como é que o senhor explicaria essa diferença que, pelo que o senhor está dizendo, não é de agora, de longa data, da AJUF em relação a outras entidades que representam diferentes setores dos profissionais do direito? A magistratura federal é uma magistratura mais jovem. Na realidade, ela foi criada na ditadura militar, mas foi a primeira a condenar a ditadura no caso do jornalista Herzog, que foi morto nos porões do DOPS. Um juiz federal condenou a União, o governo da ditadura, a indenizar a sua família. Então, a Justiça Federal passou a ter uma postura de vanguarda, de transparência, aliada ao Estado Democrático de Direito, sem vínculos aos Estados, aos governos estaduais, às Assembleias Legislativas e aos poderes locais em todo o Brasil, que até há pouco tempo atrás existia muito coronelismo no Brasil. E a Justiça Federal foi recriada em 1967. E, a partir daí, foi criada pela ditadura, condenou a ditadura, condenou a ditadura e vem tomando essa postura de vanguarda, de transparência, de diálogo com a população. Então, eu acho que nós temos que tomar essa postura proativa junto à sociedade e mostrarmos que no judiciário não tem uma caixa preta, que o judiciário está aberto para a população e que, na realidade, o poder judiciário é a casa do povo e a casa da Justiça. Eu tenho cá minhas interpretações, mas, no linguajar popular, é importante que o senhor explique aquilo que, na boca do povo, é por que os tribunais têm tanta dificuldade de julgar os seus pares. Na realidade, o próprio ministro Gilmar Mendes deu uma declaração, quando estava votando, de que até as pedras sabiam que os tribunais estaduais não investigavam seus pares, as corregidorias. Foi uma frase genérica. Genericamente, eu posso discordar dela. Agora, pontualmente, existem realmente casos, na Justiça Estadual em especial, de necessária intervenção do Conselho Nacional de Justiça Originária. Não pode-se esperar que a corregidoria local faça investigação se existe uma denúncia grave a ser apurada. Na realidade, os problemas com o Conselho Nacional de Justiça foram mais relacionados à Justiça Estadual e não à Federal. Prova disso é que, dos 62 magistrados acusados de movimentações atípicas, também não é crime, não é crime, tem que verificar se é ou não é crime. São movimentações atípicas que precisam, na realidade, ser investigadas. Dos 62, nenhum é juiz federal. Por que isso? Porque nós, juízes federais, todos os anos entregamos a nossa declaração de renda assinada para o presidente do nosso tribunal, que passa para o Tribunal de Contas da União, que já sofremos aí um controle externo. Mas só os juízes federais fazem isso? Dessa forma, sim. Por quê? Por uma decisão própria da Justiça? De decisão própria do Conselho da Justiça Federal. Não, do próprio Conselho da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal é composto por juízes federais. Não seria uma prática que deveria ser estendida a todas as modalidades? E para todos os poderes, para os três poderes, que não é só no judiciário. A OAB também é uma autarquia. Os advogados públicos, que inclusive hoje em dia estão até com salários mais altos que os dos juízes, lidam muitas vezes com processos que envolvem milhões de reais. E, às vezes, podem causar prejuízo ao erário, com esse dinheiro que poderia ser construído para construir escolas e hospitais. Ou então podem pontualmente perder um prazo e prejudicar um cidadão. Ou até podem ser desonestos no caso de apropriação indébita. São muitos processos na justiça que os advogados pegam ao vará e se apropriam do dinheiro dos seus clientes. São casos isolados, porque o advogado brasileiro é um advogado exemplar, um advogado honesto. Quero deixar bem claro, advogado exemplar, honesto. Mas existem, como todas as instituições judiciárias, não está livre nela, casos de desonestidade. Mas é evidente que a OAB também mereceria ser fiscalizada, porque é Conselho Nacional de Justiça, não é Conselho Nacional de Judiciário. Já tem o Conselho Nacional do Ministério Público, e eu tenho informação, que existem vários setores na advocacia da União, que já definem um conselho da advocacia pública e privada. E isso seria muito importante para se dar transparência, para que o cidadão pudesse também denunciar os abusos cometidos pelos advogados. O momento é de transparência máxima no Estado Democrático de Direito, na advocacia, dentro do Poder Judiciário, no Executivo, no Legislativo e no Ministério Público. O senhor vê isso como uma exigência da sociedade? É uma exigência. Essa é uma exigência da sociedade e faz parte do moderno Estado Democrático de Direito. A advocacia é fiscalizada em todo lugar do mundo. Aqui no Brasil era importante que houvesse isso. Doutor Gabriel, aquela célebre decisão do Supremo acerca do CNJ definiu que ele deve ter amplos poderes, mas a votação foi um pouco apertada. O senhor acredita que haja alguma possibilidade política para a reforma ou a revisão dessa decisão, alterando, portanto, os poderes do CNJ? Não, é absoluto. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, é da última palavra. Foi decidido a competência do CNJ de fazer investigações originárias. Isso é muito importante. O CNJ precisa ter esse poder. E não é a Corregidoria Nacional de Justiça. É ela autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, respeitando as regras da Constituição, que não protegem os juízes, mas protegem todo cidadão. O cidadão que é processado tem direito à ampla defesa, ao contraditório e ao sigilo de dados, que só pode ser quebrado em todas as democracias e deve, precisa se quebrar o sigilo de dados. É necessário que se quebre o sigilo de dados naqueles processos criminais para investigação criminal, para fazer investigação, mas só por ordem judicial. E isso faz parte de todas as democracias do mundo, ocorre isso justamente para que não exista exploração política e violação desses direitos individuais fundamentais. Imagine se o sigilo de dados, o sigilo telefônico das pessoas, o sigilo dos e-mails que as pessoas mandam, puderem ser quebrados sem ordem judicial. Imagine o problema que isso não geraria numa sociedade, porque existe o direito à intimidade das pessoas, que não pode ser um véu para que se cubra a corrupção. Então, os sigilos não são valores absolutos, podem ser quebrados, aliás, nenhum direito fundamental absoluto, podem ser quebrados, mas por ordem judicial. Isso é muito importante e é assim que ocorre em todas as democracias do mundo. Existem países que se pode quebrar sigilos sem autorização do judiciário, geralmente em regimes ditatoriais, como, por exemplo, Cuba e outros regimes híbridos que estão aí nascendo na América Latina, como a Venezuela, Bolívia, Equador, que não existe essa independência do poder judiciário. E eu costumo dizer o seguinte, que os dois princípios basilares da democracia são a liberdade de imprensa e a independência do poder judiciário. Não foi por outra razão que a JUF condenou agora aquela condenação do governo do Equador, do judiciário do Equador, àqueles jornalistas que se opunham ao governo, numa indenização de 30 milhões de dólares e prisão para três jornalistas. A reação internacional foi tão grande, inclusive da JUF, nossa manifestação, inclusive, foi veiculada em diversos países do mundo, condenando esse risco à democracia. No momento que nós não tivermos uma imprensa livre e um judiciário independente, a nossa democracia estará a perigo. Como é que o senhor encara esse debate em torno de uma posição, também que levanta muita polêmica, levantada pela corregedora Eliana Calmon, defendendo posições mais severas, considerando que elas são ainda muito brandas para os profissionais da justiça, que terminariam apenas na aposentadoria compulsória? Primeiramente, eu concordo em parte com o que fala a ministra Eliana. Agora, nós precisamos de uma correção que seja efetiva. Nós tivemos corregidores que foram efetivos no CNJ. O ministro César Asfor Rocha, o próprio ministro Dipe, mais discretos na forma de agir, agora efetivos. Porque não foram muitas as punições na própria gestão da ministra Eliana Calmon. Nós vemos, na realidade, um certo exagero midiático em cima das questões do CNJ e que não se reflete em efetiva punição. Isso aí se observa. Basta observar quantos foram punidos nesse tempo. E a JUF defende o combate à impunidade. Nós estamos defendendo que exista menos essa superexposição do poder judiciário e mais punição para aqueles juízes que não merecem, na realidade, vestir a toga. E nós somos, nós entendemos que devemos cortar sim na própria carne. Agora, sem, na realidade, proporcionar, muitas vezes, até mesmo espetáculo perto do circense. Sensacionalismo. Um sensacionalismo, na realidade, que não contribui para o combate à impunidade. Eu respeito muito a ministra Eliana Calmon, mas eu preferia, eu acho que o estilo do ministro Dipe era um estilo de correição adequado. O senhor não imagina que, por detrás de todo esse debate que hoje está centralizado no CNJ, existiriam problemas estruturais talvez muito mais graves no justiário brasileiro, entre eles, aquilo que está representado numa capacidade muito pequena do Estado de oferecer ao cidadão, sobretudo as camadas mais pobres da sociedade, serviços de justiça? Acho que nós devemos, na realidade, e a JUF tem trabalhado para isso em vários setores, por exemplo, a reforma do Código de Processo Civil. Precisamos incentivar os acordos, as conciliações, para evitar que certas ações desaguem no poder judiciário. Também estamos lutando para que se crie o cargo de juiz das turmas recursais, está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, que cria os cargos de juiz das turmas recursais. Hoje não existe o cargo de juiz para julgar os recursos naquelas ações que a população de mais baixa renda entra em juízo, que são aquelas ações de até 60 salários mínimos. Daquele cidadão que fica na fila do SUS, na fila do INSS, buscando uma medicação, um direito à cirurgia. Na realidade, esse cidadão, ele entra no Juizado Especial Federal, tem uma resposta rápida, mas quando recorre a um processo que era para demorar três meses, demora dois anos, porque não tem o cargo de juiz. E nós estamos, porque o juiz de primeiro grau tem que atuar no primeiro e no segundo grau ao mesmo tempo dos Juizados Especiais. Ou seja, essas medidas seriam descongestionantes? Descongestionar a justiça e estar pronto para ser votado, ele vai atingir não a justiça do rico, mas a justiça do pobre, do cidadão de mais baixa renda, aquele que recorre aos Juizados Especiais Federais. É o projeto de lei 1597, inclusive o deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, tem um requerimento de urgência para que se coloque em votação esse projeto, que não vai nem ter mesmo impacto orçamentário, porque os servidores já estão contratados e fazem parte do quadro de servidores da Justiça Federal. O senhor não considera muito pequeno o número de juízes, 2 mil filiados à Justiça, no Brasil, para as necessidades desse país, onde o tema justiça é tão polêmico, tão complexo e tão problemático? Concordo plenamente com a sua lustra observação, porque na realidade nós tínhamos um quadro em 89 de 200 juízes para todo o país. Os tribunais eram os mesmos, com a mesma estrutura. Os juízes de primeiro grau aumentaram de 200 para quase 2 mil. E os tribunais mantiveram a mesma estrutura. A população, em 89, nós fomos recordar, era de 130 milhões de brasileiros. Hoje nós somos 200 milhões de brasileiros. Então, nós estamos lutando também pela aprovação da PEC 544, que cria um tribunal em Minas Gerais, que tem a segunda maior distribuição de processo no país. Cria um tribunal no Paraná. Cria um tribunal na Bahia e cria um tribunal no Amazonas, por onde entra 80% do narcotráfico internacional de drogas. E, aliás, a Amazônia, em tempo de Rio mais 20, é o local onde estão as nossas riquezas ambientais mais caras, que são sagradas para a sociedade brasileira e para a própria humanidade. A água, a flora, a fauna, todo o ecossistema, a biodiversidade, em que é necessária proteção. E nós não temos a presença da Justiça Federal lá. A Justiça aí é rarefeita também. É o que parece. Nós precisamos, então, tomar essa medida e colocar ali a presença do Estado, criando esses quatro novos tribunais. Para você ter uma ideia do absurdo, da dificuldade de acesso à Justiça, na primeira região, que o Distrito Federal faz parte, são 14 estados que só têm um tribunal. O advogado que vai lá com o seu cliente, entra com um recurso no Oiapoque, tem que andar milhares de quilômetros para fazer a sustentação oral em Brasília. Isso vai contra a garantia constitucional do acesso à Justiça. Então, nós precisamos olhar mais para a Justiça. Eu compreendo o governo da Presidente Ima esse primeiro ano, um ano difícil de crise internacional, mas alguma coisa precisa ser feita pela Justiça. Por exemplo, as ameaças à vida dos magistrados. Nos últimos oito anos, foram seis assassinados. Quatro juízes, dois promotores. A proteção é falha, o senhor considera? Não existe proteção. Não existe? Não existe proteção. Hoje, nós, inclusive, tivemos reuniões com o ex-ministro da Justiça, o ministro Barreto, com o atual ministro Eduardo Cardoso, e a Polícia Federal, na realidade, não tem efetivo para dar segurança para o magistrado. Não tem efetivo. E nós estamos com um projeto aqui no Senado, está pronto para ser votado, que cria o órgão colegiado de juízes para processar e julgar o narcotráfico internacional e o crime organizado. Criando aquele órgão colegiado, que foi criado na Operação Mãos Limpas na Itália, no processo da Justiça Pública contra a Coça Nostra, após o assassinato dos juízes Falcone e Borsellino, que culminaram na prisão de mil e cem mafiosos, no célebre julgamento de Palermo, na Sicília. Então, aliás, esse órgão colegiado está dando certo na Colômbia no combate às Farc. Então, nós queremos que se cria esse órgão colegiado e também se dê porte de arma aos agentes de segurança do Poder Judiciário. Porque hoje a polícia aqui do Senado tem porte de arma, a polícia da Câmara tem porte de arma, a polícia das Assembleias Legislativas tem porte de arma e os nossos agentes de segurança estão trabalhando de motorista, estão juntando processo nas varas, estão alimentando computadores desviados de função. Já estão contratados, mas não podem portar arma. Fica difícil se a segurança do magistrado está desarmada, enquanto o narcotráfico internacional e o crime organizado tem uma arma, um armamento até mesmo superior ao próprio Exército Brasileiro. Exemplo disso é a própria juíza Patrícia Scioli. Patrícia Scioli. Lamentada. Já estava ameaçada de morte, assassinada com 25 tiros de calibre 45. Eram conhecidas as ameaças, os segmentos. Doutor Gabriel Vedi, queria agradecer muito a sua presença aqui no programa Cidadania, dizer que estamos sempre abertos, estaremos acompanhando essa temática. O tema é palpitante, não se esgota num único programa e espero que o senhor possa voltar algum dia aqui. Muito obrigado. Nós te agradecemos, é uma satisfação falar mais uma vez nesse prestigiado programa do Senado da República. Muito obrigado. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar este ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br.tv Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.